Olá, eu sou Cristiane Amarante, arqueóloga, e o tema de hoje é Sambaqui. Você sabe ou já ouviu falar dos Sambaquis? O que são os Sambaquis? Eles são montes de conchas construídos em todo o litoral brasileiro, do sul até a região norte, por alguns povos que viveram aqui há muito tempo atrás. Desde o século XIX, já se sabia que esses sítios arqueológicos foram habitados e foram construídos por pessoas, porque existia uma discussão, assim, eles foram construídos por pessoas ou eles são concheiros naturais? Mas em alguns deles se encontram umas pecinhas que se chama zoólito, e os zoólitos são peças muito bem elaboradas, feitas em pedra polida, e alguns têm o formato de tubarão, outros o formato de peixe, em alguns deles têm uma cavidade, como se fosse para você colocar alguma substância, ou um pó, ou uma substância líquida. Como esses artefatos são muito elaborados e estavam associados a esses sítios arqueológicos, então logo se deduziu que eles eram, sim, construções feitas por pessoas. E aí, a princípio, se pensava que eles poderiam ser uma espécie de lixeira. Então, eu tenho um lugar lá, eu comi a minha conchinha aqui, fui, joguei lá. Comi o meu peixe aqui, fui, joguei lá. Por muitos anos se acharam que esses sítios eram isso. Mas, com o tempo, com escavações que foram sendo feitas, se acharam, por exemplo, enterramentos muito bem elaborados. Então, enterramentos em que homens e mulheres tinham adornos feitos em concha, ou feitos em dentes de animais, e que eram colocados ou na região peitoral, ou na região dos genitais, tanto das mulheres quanto dos homens. E aí já se passou a acreditar que esse povo tinha uma hierarquia, e que não eram povos nômades, que mudavam de lugar. E que, sim, essas sociedades sambaquieiras são sociedades complexas, sociedades com uma hierarquia bem definida. Outros sítios apresentaram outros elementos, de indicação de que as pessoas moravam ali. Outros ainda, indicação de que existiram rituais ali. Existem desses sítios arqueológicos que eles têm várias camadas, e cada camada tem uma característica diferente. Significa que o mesmo sambaquie foi ocupado por muito tempo por povos diferentes, que cada povo que foi ali foi construindo uma camada. Lá no sul do Brasil, alguns desses sítios arqueológicos chegam a medir 60 metros de altura. Esses sítios, eles são muito ameaçados no nosso país, porque eles ficam no litoral. E como você deve ver, observando aí o mapa do Brasil, a maior parte da ocupação das cidades brasileiras é no litoral. A colonização portuguesa começou pelo litoral, então impactou muito desses sítios. Esse impacto, na década de 60, foi um dos causadores da legislação que hoje rege a arqueologia, que alguns chamam de lei da arqueologia, que é a Lei 3924, de 1961, porque os pesquisadores que estavam preocupados com esses sítios queriam protegê-los de alguma forma. Criaram uma legislação bem escrita, abrangente, que hoje é aplicada a outros sítios arqueológicos também, mas lá na década de 60, a preocupação era um sambaquis. Por quê? Porque os sambaquis mexem com duas questões interessantes, monumentalidade e antiguidade. No Brasil, nós não temos sítios como as pirâmides do Egito, ou as pirâmides que existem no México. Então, o que nós temos de mais monumental, digamos assim, ou para quem, na década de 60, estava tentando entender o nosso território e as primeiras ocupações, são esses montes de conchas, são os sambaquis. E outra questão é a antiguidade, ou seja, eles pertencem a povos que habitaram o nosso litoral há muito tempo. Os sambaquis mais antigos aqui do litoral de São Paulo datam de 9 mil anos e foram descobertos por um arqueólogo, Flávio Calipo, que é arqueólogo subaquático. Por quê? Ele foi descobrindo que as poções mais antigas desses sítios arqueológicos estavam embaixo d'água e não fora d'água. Esses sítios, eles ficam muitas vezes em regiões que a gente chama de emissários, ou seja, onde os rios vêm desaguando o encontro dos rios com o mar. Então, em regiões onde tem manguezal, que são ricas em alimento. Então, esses povos habitavam esses lugares. E essa altura deles, geralmente eles eram vários em uma região próxima, acredita-se que eles eram marcos na paisagem, porque você consegue ver uma paisagem toda simplana e de longe você observa os sambaquis. Inclusive, se acredita também que eles facilitavam a comunicação para povos que estavam um pouco distantes. Se você tem algum problema, faz uma fogueira lá em cima do seu sambaqui e a pessoa que está do outro lado, no outro sambaqui, vai enxergar que você tem um problema, ou que está chamando, ou que talvez eles tivessem outras sinalizações. Outra coisa que também mostra que esses povos eram bem avançados era a questão da pesca. Se acha nesses sítios dentes de tubarões que não são daqui da costa, que são mais de dentro. Significa que eles tinham boas técnicas de navegação e boas técnicas de pesca, porque pescavam tubarões que estavam distantes e que eram muito bravos, digamos assim. E outra indicação também é que os ossos dos homens encontrados nos sambaquis daqui, do ombro, são muito desenvolvidos, o que significa que eles navegavam muito por muito tempo. Então, eu espero que você tenha gostado. Aí na sua região tem sambaqui, se você já tinha ouvido falar deles, coloque as suas opiniões aqui nos comentários e dá um like se você gostou do nosso vídeo. E se inscreve no canal, compartilhe aí nas suas redes sociais, acompanhe a nossa página no Facebook. E até a próxima! E até a próxima!